Vamos de informações agora do setor policial, vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora trazendo as primeiras notícias do setor policial. Alfredo, bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Ana, vou começar falando de um furto registrado ontem à noite. A Polícia Militar agiu rápido, em menos aí de 10 minutos. A Força Tática e o Getã, um grupamento especial tático da Polícia Militar, já conseguiram recuperar o veículo furtado e prender os dois ladrões responsáveis pelo crime, lembrando que um deles estava com menos de 24 horas que havia saído do sistema prisional por ter sido preso furtando motos. O crime aconteceu por volta das 21h20, 9h20 da noite, ali na área central. A proprietária da moto havia chegado na residência, deixado a moto em frente da casa e adentrado no interior do imóvel. Quando saiu, não encontrou a moto e ligou para a Polícia Militar. A moto havia sido levada da rua Paranaíba, na área central. Menos de nove minutos após a ligação para 190, a Polícia Militar recebeu informações de que dois homens estariam empurrando essa moto ali na rua Benedita Alcino da Fonseca, no bairro Santos Dumont. A Polícia Militar, a viatura da Força Tática, que estava retornando para o batalhão, e o Getã, que estava indo para o centro para atender a sua ocorrência, deslocaram ali para aquela região entre a Benedito Alcino da Fonseca, junto ali com a 13 de junho, 15 de junho, onde fica aquela estação meteorológica. E lá encontraram um dos rapazes escondido no meio do matagal. Esse rapaz confessou que teria furtado a moto e estaria na companhia do comparsa uma outra pessoa de 18 anos, a mesma idade do primeiro abordado, só que em um outro terreno. Esse suspeito estaria em um outro terreno baldio, junto com a moto. Os policiais da Força Tática entraram nesse terreno baldio, que estava tomado pelo mato, conseguiu localizar o segundo envolvido e recuperar a moto. Os dois têm 18 anos, os dois várias passagens por furto. Mas o que chamou a atenção, Ana, é que um dos presos tinha acabado de sair do sistema prisional. Ele foi preso semana passada, ficou menos de sete dias preso por furto. Foi pego pela Força Tática, furtando motocicletas aqui em Translagoas. Menos de sete dias preso, já saiu. Ontem mesmo, ele estava na rua com um alvará de soltura e tinha saído no final da tarde de terça-feira. Então, aí, os policiais acabam ficando frustrados com aquela situação de impotência, aonde prende e acabam soltando. A lei acaba facilitando a vida para esses cidadãos. A dupla recebeu voz de prisão, foi levada para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foram autuados em flagrante. E um dos suspeitos, com menos de 24 horas de liberdade, voltará para o sistema prisional, aonde ele não conseguiu fazer nem sequer amizade, em conta da rápida passagem. Agora vamos ver se a Justiça o deixa ali com um pouquinho mais de tempo para ver se dá sossego para as pessoas que acabam sendo vitimadas por conta desses furtos.